Me soltei Descobri que já posso viver sem você Não sinto mais Que além de você mais ninguém me satisfaz Eu descobri Que eu vivo melhor sem você E sou feliz Pássaro livre eu sou A mulher que sempre te amou Dona de mim eu sou Pássaro livre Eu sofri E a tristeza marcou em mim Demais Mas agora encontrei enfim A paz Pássaro livre eu sou A mulher que sempre te amou Dona de mim eu sou Pássaro livre Pássaro livre eu sou A mulher que sempre te amou Dona de mim eu sou Dona de mim eu sou Pássaro livre E a tristeza me sou Pássaro livre eu sou Pássaro livre eu sou Pássaro livre eu sou Toperation com �est spécial